E a canção Dizer Parece uma terceira guerra mundial Tás a deixar um soldado ferido A essa hora não estás a chegar Ou será que estás a ajustar o vestido Sera kutada faze novella Wiro pite, kishukulike Oje logipa yami kukilela Malopwa na kinupela Nahipaka maleha no parapa katana Watu kumana muti para watana Kahili pa mahari, utumele karari Kuwa kihita, wangile pele waraka Neka nuti anata Aba panko na mamwele Manuhuna Uramakonie Haya Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Ugatio ni roviraka Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Ozuwe laka kumpelo telia Okiwari ha maleha Ozuwe laka uiragunzi velia Watu kumani hamuti Ozuwe laka kumpelo telia Ozuwe laka kumpeloestic velia Ozuwe laka kumpelo telia